Tchá, tchá, tchá Porra que foda que tora que tora que tora queystem Toma, 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 toma piroa Tchá, toma, toma, toma Abre as pernas e elas vão fechar Toma, teleponha, 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 teleponha 난 Porra, porra, ou da pola mais eurem pironha, teleponha, teleponha, teleponha corta Toma, toma, toma piroca Abra as pernas, elas vão fechar Toma, toma piroca Porra, 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 porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Ai, fidei, ai, fidei, ai, fidei Ô, Magri, isso é gostoso Ô, Magri, isso é gostoso Esse, 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 esse Filho Porra, porra, porra Toma, toma piroca Toma, toma piroca